Ah, porra! Ah, essa aí já enxuou! Ei, Murilo Azevedo! Essa aí vai explodir, danado! Mas já que elas tão louca, eu te faço um convite Um convite, convite com... Vai, 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 vai Desce, desce, desce ebolando Quando o DJ solta o beat, beat, beat Quando o DJ solta o beat, beat, beat Quando o DJ solta o beat, desce, desce ebolando Quando o DJ solta o beat, desce ebolando, rebolando, rebolando Quando, 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 quando o DJ solta o beat, beat, beat Quando o DJ solta o beat, beat, beat Quando o DJ solta o beat, beat, beat E elas loucas de bala e nós chamando de uísque De uísque, uísque Vai, 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 vai Desce! Desce ebulando quando o DJ solta o beat Quando o DJ solta o beat Desce Ebulando, rebolando, rebolando Bitch, bitch, bitch Quando DJ solta o bitch Bitch, bitch, bitch Quando DJ solta o bitch Eu tô brisado na tua, vem que hoje eu tô sem limites Sem limite, limite Vai, 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 vai Desce, 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 desce Desce ebola Final stop quando DJ solta o bitch Quando o DJ solta o pitch Quando o DJ solta o pitch Ela sobe, ela desce, te provoca e se exibe Ela sobe, ela desce, te provoca e se exibe Quando o DJ solta o pitch Então vai! Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau